Olá pessoal, hoje eu vou bater um papo com o Antônio Barreiros Ferraça, ele que está aprovado no concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, por cargo de policial penal. Meu conterrâneo de Estado, Antônio Barreiro, obrigado por ter topado dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação, parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Boa noite, boa noite a todos que estiverem assistindo. Meu nome é Antônio, Antônio Barreiros, e eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, tenho 36 anos e encarei esse desafio aí que foi estudar e prestar o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. A gente vai falar mais um pouquinho no decorrer da entrevista, mas você comentou que o concurso já acabou, agora é só esperar, né, tão aguardada a nomeação, a posse, mas essa virada de estudar para concurso público, de querer virar um servidor público, a sua jornada começou quando e por que essa decisão de estudar, principalmente para as carreiras de segurança pública? Eu sempre tive o sonho de constituir uma família, mas eu gostaria de fazer isso com uma condição legal, de dar uma qualidade de vida, assim, num padrão bom, né, para essa família. Então, isso foi um ponto crucial para mim. Um outro ponto é conseguir realizar alguns sonhos que demandam, né, do financeiro. Então, a gente precisa, né, ter uma renda para conseguir e, além disso, é realmente pensar no futuro, sabe, porque eu sou professor de educação física e, querendo ou não, as nossas aulas demandam um esforço, né, tem um desgaste físico realmente e que, quando chegar uma idade mais para frente aí, não está com o mesmo pico, a mesma energia e eu acredito que a função, né, da polícia penal, apesar de ser uma função que pode exigir em algum momento, mas na maior parte do tempo é mais tranquilo, é estar mais no monitoramento mesmo das unidades prisionais. Além da garantia também, da aposentadoria, né, advindo aí do cargo, aposentar como servidor público também, é um adicional a mais, né? Não, com certeza, pensando a título de futuro mesmo, nessa questão de aposentadoria, de ter uma estabilidade financeira para o futuro, é algo que foi bem pesado, assim, nessa decisão de estudar. E a carreira policial é porque é algo, assim, que eu admiro, admiro muito a polícia. O meu curso de formação foi com policiais militares, né, e, assim, eles passaram muito da experiência desde dia a dia, de todos os desafios que eles enfrentam, de andar no fio da navalha, de não ter margem para erro na profissão, sabe? E pessoas, assim, extremamente capacitadas, a Majolayla e muitos outros professores, o professor Hernani de APH e combate, tiveram muitos profissionais, assim, que você vê, além de ser muito capacitados, você vê a gana, a vontade e que defende e honra aquilo ali, sabe? Eu acho que a carreira de polícia é muito isso, é uma profissão muito nobre e é uma profissão de suma importância, porque se as coisas saírem do controle, a gente não tiver essa garantia, a nossa vida pode virar um tumulto total, sabe? Então, a polícia é crucial na sociedade. Eu sou uma admiradora da segurança pública, inclusive, minha pós-graduação em segurança pública, uma das, já trabalhei no jornalismo policial, mas, para mim, sempre foi assim, admiradora, mas de longe, não que nem você, admirando e querendo pertencer, sabe? Acho que eu tenho coração muito mole, não ia dar certo, não. Mas, voltando a falar de preparação, quando que foi que você começou a estudar para concurso público? Lembrei, mais ou menos, o mês, o ano e desde então? Foram muitas provas, aprovações, reprovações? Não, na realidade, esse concurso da Polícia Penal foi o meu primeiro concurso. Eu, há um tempo, há muito tempo atrás, eu tinha pensado em fazer a prova de bombeiro, mas uma amiga minha, eu já estava fazendo as aulas do cursinho, falou assim, ó, o seu grau de óculos, a polícia e o corpo de bombeiros não aceitam, porque eles é até 1,0, então você não vai, possivelmente, você não vai passar. Aí, dessa época, eu desisti, continuei dando minhas aulas e, aí, agora, mais para frente, eu estava pensando a respeito, né, de prestar concurso e veio a Polícia Penal e falei assim, bom, é uma oportunidade. E aí, conversei com várias pessoas, as pessoas falaram assim, não, é um caminho legal, tem uma escala muito bacana, não é como as pessoas querem pintar para a gente um quadro, sabe? Eu até trabalhei, eu passei na Polícia Penal e eu passei no agente penitenciário, que foi uma prova que veio logo na sequência e tinha praticamente as mesmas matérias. Então, nesse, era um contrato e eu já trabalhei dentro de presídio, entendeu? E eu realmente não achei que é o fim do mundo. É claro que eu trabalhei numa cidade pequena, claro que numa capital com pessoas envolvidas no crime organizado numa escala muito maior, num escalão muito maior, possivelmente seja mais perigoso, mais complexo, né? Mas a dinâmica do presídio em si, a questão de higiene é muito cobrado, não fica sujo, pelo menos onde eu trabalhei não fica sujo, não fica fedendo assim, confusão é muito raro, muito raro, muito raro, muito raro. Então, a experiência que eu tive foi muito bacana, sabe? E eu comecei a estudar, a prova da Polícia Penal foi em 2021. Ela tava marcada pra janeiro, foi adiada, passou pra março. Então, eu vim estudando em 2020. Eu completei praticamente 12 meses de estudo mesmo e bem focado, assim, focado de... Eu gosto muito de assistir jogos de futebol, não assisti os jogos do meu time, eu tosse pro Palmeiras, o Palmeiras indo pra final da Libertadores e eu não vi semifinal, não vi quarta de final, não vi oitava, só parei pra ver a final mesmo, porque era foco total no concurso. Gosto de jogar bola demais, sempre joguei duas, três vezes por semana também, abri mão total, entendeu? Então, foi muita dedicação mesmo, foi abrir mão de muita coisa pra conseguir ter êxito nesse concurso. A gente vai falar justamente sobre isso, sobre preparação, né? Você comentou aí que foi um ano de preparação, a gente pode dizer que foi uma preparação curta, caminhando pra médio prazo, né? Dentro do que a gente vê no mundo dos concursos, mas eu acredito que foi uma preparação certeira, uma vez que você focou nesse concurso e deu certo. Então, pra isso, é preciso se pensar numa preparação não só em quantidade, mas em qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu falo em saber como estudar, né? Estudar não é só você pegar o material e ler, ou até na hora de escolher o material. Então, vamos falar um pouquinho de preparação, mas vamos começar primeiro com o considerador, horas líquidas, né? Você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais. Quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos pra concurso público de forma geral? O que mudava no final de semana? O que mudou no pós-edital? Eu trabalhei, mas eu não tava com a carga horária muito grande, então eu consegui ter tempo, assim, ter bastante tempo. Só que se eu pensar entre dias que eu consegui estudar e alguns dias que, é claro, a gente não consegue, aparece um compromisso, aparece um imprevisto e, às vezes, naquele dia ali, você não conseguiu estudar hora nenhuma. Então, eu acredito que fazendo uma média de horas, dê entre quatro e seis horas por dia de estudo, entendeu? Não consigo ver mais do que isso, não, mas era todo o tempo que eu tinha livre, eu voltava pra casa, ligava o notebook e ia assistir aula, assistir aula, assistir aula. Os simulados eu fazia normalmente nos finais de semana, nos sábados, no domingo. Gostei muito de resolver questões, sempre gostei muito de resolver questões, aquela expectativa de ver se acertou, quantas acertou, né? Gostei muito dessa parte. Recebi um monte de questão de colegas, de amigos, muita gente incentivando. Resolvi os simulados de estratégia, pra mim, são perfeitos, perfeitos, perfeitos. Além do mais, eu peguei o simulado pra resolver, depois peguei o gabarito simulado e o gabarito comentado, que é uma questão, assim, que pra mim foi crucial, porque não é só saber a resposta, é entender a explicação do porquê que é aquela resposta, porque se ela vier o contrário, como as bancas gostam de fazer às vezes, em vez de dar alternativa, dar a resposta pra você julgar se é verdadeiro falso, algo assim. Então, se você não tiver o conhecimento do conteúdo, não adianta, não adianta só saber a resposta, decorar aquilo ali, assistir às aulas, eu anotei muito, eu acho que escrever, pra questão de memorizar, é crucial. Fazendo os simulados, quando eu pegava pra corrigir, eu pegava e anotava o que eu errei, escrevia o que era o certo, entendeu? Ah, errei isso aqui, então, deixa eu ver o que que tá certo. O certo é isso, isso e isso. E anotei muito, 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 muito. O que os professores falavam nas videoaulas, anota isso, isso aqui é muito cobrado em concurso, tudo anotado, eu tenho três agendas aqui, que eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir encher três agendas, sabe? Além das agendas, teve caderno também, é muita coisa. Quando a pessoa me perguntava, como é que você fez pra passar? Falei assim, cara, eu peguei, comprei a plataforma, o curso, mas foi muito chão, foi muito chão. Queria, gente, né, que só comprar o curso, ter um bom material, já fosse o passo total pra aprovação, né? Eu sempre brinco que um bom material é a ponte, a ponte tá ali, mas quem faz a travessia são vocês, se não tem travessia, não tem chegada. Muitos optam por atravessar nadando, né, mas aí a corretinza vem, pode levar, digamos que o sacrifício é maior, o tempo de travessia pode ser maior também, não é que não chegue, né? Mas um bom material vai ser a ponte, vai fazer com que você faça a travessia ali, mas realmente, se não tem esse esforço da travessia, não tem chegada, não tem aprovação. Você comentou então das videoaulas, as videoaulas então foram a sua base, quando você tinha esse tempo pra estudar, de quatro a seis horas, como que você decidia que videoaula que você estudava, você tinha um cronograma, era de acordo com o seu humor, de acordo com o que você ia ver naquilo que você tinha mais dificuldade ou facilidade. Então, resumindo, né, eram as videoaulas e como que você dividia ali no dia, quais matérias você iria estudar? Bom, eu nunca tinha estudado matérias de direito, né, e a parte de matemática era algo que eu tinha estudado há muito tempo atrás, então foram coisas assim que eu já pensei de início, mas muita gente estava falando da questão da legislação da execução penal, que deveria ser a matéria mais cobrada, acabou que não foi, mas eu, foi o que eu peguei assim de início. E como eu não tinha, era a primeira vez que eu estava pegando pra estudar, eu não tinha um norte de planejamento, de como dividir isso. E a minha estratégia era ver pelo estratégia concurso, as disciplinas que eu nunca tinha visto na vida, aprender um pouco, e depois fazer um novo cursinho presencial como forma de revisão, entendeu? E tirar dúvidas também. Então, o que eu fiz foi pegar disciplina por disciplina e zerar cada uma delas. As videoaulas todas daquela disciplina ali, assistia todas, encerrava, pegava uma próxima disciplina, encerrava, pegava uma próxima disciplina, porque eu achava que se eu fosse pegar três disciplinas, três aulas num dia de uma disciplina, três no outro, três do outro, eu ia acabar me perdendo nessa contagem, entendeu? Então, eu preferia zerar cada disciplina e passar pra próxima. Pra mim, essa foi a estratégia que funcionou, e quando veio o presencial, eu já tinha uma boa noção de tudo, já tinha uma base legal de tudo, e aí foi uma revisão que me ajudou memorizar mais, e eu fui bem confiante pra provocinho, bem tranquilo mesmo. E você que não veio do mundo dos concursos, né, teve essa virada de chave ali com o edital da polícia penal, como que você conheceu a estratégia, em que momento foi, foi de lá no início da preparação, o que te chamou a atenção no material que fez com que você, de fato, virasse aluno? Eu tenho alguns amigos, assim, que são bem próximos, são pessoas, assim, que são bons conselheiros, sabe? E aí, uma amiga minha que chama Heloisa Bernardi, eu conversando com ela a respeito do concurso, ela falou assim, ó, eu estudo pela estratégia, eu gosto muito, acho o material ótimo, tem outros, mas eu gosto do estratégia, foi assim, fechou, é estratégia, então, já cheguei em casa, já fiz a assinatura, e já comecei, já vi aquele tanto quadradinho lá das disciplinas, assim, meu Deus do céu, é muita disciplina, mas vamos embora, uma de cada vez. E aí, você, pelas videoaulas, né, como que você fazia com as matérias que você tinha mais dificuldade? Você voltava o vídeo, você costumava assistir o vídeo acelerado, e aí, no momento mais, nas matérias que você tinha mais dificuldade, você assistia numa velocidade menor, como que você fazia? Porque, de certa forma, o material em PDF é mais fácil, digamos assim, de você voltar e achar aquele conteúdo que você está tendo dificuldade na hora de fazer uma revisão, por exemplo, né, ou na hora de fazer uma questão. Então, como que você fazia, no caso das videoaulas? Ou você voltava nas suas anotações, como você comentou que fazia, né? Eu não voltava muito videoaula, não, porque tinha muita coisa, eu não tinha como voltar. Então, era assistir, tomar nota mesmo, daquilo ali, e a nota era para memorizar, era para memorizar, não era só para tomar nota ou para revisar, entendeu? É porque, como eu tinha muita coisa para ver, eu tinha que já aprender, eu não tinha oportunidade de ficar, revisar uma, duas, três vezes, era muita coisa, não tinha como. Se você for contar o número de aulas, o número de horas, aula, de todos esses conteúdos, é muito grande, para a pessoa conseguir ver e rever, sabe? Então, tomar nota, eu criava mnemônicos também, muita palavra ou frase que fazia eu decorar aquilo ali, foi, sabe, foi batidão mesmo, foi aula atrás de aula, aula, e igual você falou, quando era, ao que dava para acelerar, era na velocidade máxima, se possível, até porque tem alguns professores que falam mais pausados, né? Então, dá para assistir na velocidade máxima e ficar no normal nosso, no normal de quem fala rápido, né? E aí, quando tinha alguma coisa mais complexa, era ouvir na velocidade normal, às vezes voltar um pouquinho, se não entender e ouvir de novo, e foi dessa forma. O mineiro consegue traduzir, né? Quando está a velocidade muito alta, porque a gente fala muito, então, às vezes, para dar conta de falar tudo que precisa, acelera ali, assim como a gente tem facilidade de falar acelerado, acaba tendo uma facilidade de entender também, e isso é para todos os públicos, né? Aqueles que estão começando ali, com mais dificuldade, o professor explica bastante, e foi nessas videoaulas, através dessas conversas, diálogos, digamos assim, que os professores têm, que você entendeu, por exemplo, a importância de fazer questões, porque você pontuou, né? Sobre entender porque errou, entender as questões, porque a prova é feita de questões, então ela pode vir um pouquinho diferente do que foi cobrado. Foi durante essas aulas que você entendeu a importância de fazer questões? E tem ideia de quantas questões você resolveu na sua preparação? Foi durante as aulas, né? Eu acho que os professores do Estratégia, eles têm toda uma bagagem, né? Para poder falar assim, ó, o caminho é esse, faz questões, estuda isso, aquilo. Eu procurei me envolver mesmo nesse universo do concurso, de seguir páginas no Instagram, que tinham questões, davam sempre questões nos stories para resolver, vídeos motivacionais, alguns vídeos. Não é que eu vi muitos vídeos para me motivar, não, porque eu tinha minhas motivações, mas alguns vídeos, por exemplo, eu vi um vídeo que ele dava cinco diretrizes para passar no concurso, e eu peguei essas cinco diretrizes e anotei numa folha e preguei no vaso de flor que fica em cima da mesa aqui onde eu estudava. Então, volta e meia, eu dava uma lida lá. Aí eu lembro algumas, uma delas era resolver de 40 a 60 questões por dia. Eu acho muito, nem sempre eu conseguia. 60 questões era quase um simulado, era basicamente um simulado nosso, né? Era a prova inteira, praticamente. Então, não dava, nem sempre dava para resolver, não. Mas tinha essa diretriz, resolver de 40 a 60 questões, dominar o máximo de conteúdos possíveis, o máximo de disciplinas possíveis. Isso, para mim, foi crucial. Eu vi muitos colegas, muitos colegas que perderam o concurso, porque dedicaram muito em algumas disciplinas e deixaram disciplinas como informática e raciocínio lógico de lado, e precisava acertar duas de cinco, e muita gente não conseguiu acertar essas duas de cinco, sabe? Perder o concurso. Então, essa foi uma diretriz muito importante, dominar o máximo de conteúdos possíveis. A última era não desistir, que é fundamental não desistir. E outra delas era treinar a redação. Treinar a redação. Aí está faltando uma que eu não vou lembrar agora. Eu já até procurei esse papel aqui, mas não consegui achar onde eu anotei essas cinco diretrizes, não. Mas, para mim, foi algo que me deu um foco, assim, do que eu deveria fazer, sabe? Foi até importante você apontar sobre isso das questões, né? De fazer de 40, 60, mas nem todo dia dava, porque, assim, o que eu escuto muito nas entrevistas é que quantidade é importante, não é? Porque, assim, você vai ver o máximo de questões possíveis, você chega na hora da prova, pode ter questões repetidas que vão te garantir um tempinho a mais, mas tão importante quanto quantidade é qualidade. fazer como você fez, né? Ver por que errou, entender as opções, né? Ver questões comentadas, os comentários dos professores, dos simulados, porque aí você vai garantir uns pontinhos a mais na prova aí que podem custar as aprovações. Então, muita gente fica preocupado com números, acha que ali é só passar de fase, né? Pronto, fiz 40, acabou. Fiz 50, acabou. Mas nem vê, você acertou na sorte, né? Já contabilizou como questão feita. Isso pode fazer diferença na hora da prova. Então, realmente, fazer questões, né? Acho que todas essas diretrizes são importantes, talvez a mais é não desistir. Todas elas têm um peso muito grande aí na preparação. Sem dúvidas. E fazer as questões e corrigir, criar formas de memorizar aquilo, sabe? Eu acho que memorizar é crucial, é crucial. Por exemplo, teve uma questão que era o aumento ativo da pena e de tortura. Se você soubesse os números, você mataria a questão. Não era uma coisa de outro planeta para decorar. Era importante memorizar, entendeu? E na hora que eu vi lá na prova, caiu no colo de graça, né? Então, eu acho que vale super a pena dedicar e memorizar alguns números. Tem muito número, muito número nas leis, na questão das penas, né? Principalmente. Mas tem algumas coisas que são mais importantes e que vale a pena memorizar, sim. Porque vem na prova e você chega a respirar fundo e fala assim, essa aqui, essa já deu certo. Além da etapa objetiva, teve redação ou discursiva? Teve TAF? Quais foram as demais etapas do sertão? Que, felizmente, já estão finalizadas e já garantiram a sua aprovação. Já estão finalizadas. A gente teve TAF e aí tiveram algumas pessoas que entraram com recurso, falaram que a estrutura não era adequada e aí a gente teve que refazer o TAF. E isso foi, assim, pra gente, foi pesado, sabe? Porque a gente sabe que tiveram algumas pessoas que passaram tranquilos e passaria no segundo. Mas tiveram algumas pessoas que se mataram pra passar no primeiro e que talvez deram aquela relaxada porque já tinham passado e quando veio o segundo não conseguiriam passar, sabe? Eu até coloquei na entrevista escrita que eu sempre pratiquei muito a atividade física. Eu sempre joguei futebol, pratiquei musculação, natação. Então, o TAF, pra mim, era bem tranquilo. E, através dos aprovados, do grupo de aprovados do concurso, eu reencontrei uma pessoa que eu me relacionei há muitos anos atrás. A gente começou a namorar e ela precisava treinar corrida. Então, eu treinei corrida com ela e cheguei voando no TAF. Morri de passar mal na véspera. Morri de passar mal. Horrores. Mas, mesmo assim, na hora do TAF, eu orei muito, pedi a Deus pra só na hora do TAF eu ficar bem. Depois eu podia até passar mal de novo, mas na hora do TAF. E foi desse jeito que aconteceu. Fiz o TAF, tudo ok. A galera me dando mó apoio, velho. Vamos lá, vamos lá. Sei que você não tá legal, mas vamos lá. Deu tudo certo. A gente acabou, tirou a foto na hora de ir embora. Preciso ir pro hospital, não tô legal e passear a noite no hospital. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, a gente teve TAF, teve TAF de novo. Teve a avaliação psicológica, né? E a gente teve também, qual foi a outra etapa? Os exames médicos que a gente levou. E cada etapa é um drama, porque você não pode esquecer. Um exame lá na hora, se ficar pra trás, você perde seu concurso. É, sei lá, um salto errado. Um amigo meu torceu o pé e também perdeu o concurso, infelizmente. Avaliação psicológica. É um desespero, porque você não tem uma referência pra falar assim, não, eu fui bem, fui bem. Poxa, deu super certo. E quando eu saí, eu só vejo os comentários. Cara, minha mão tremeu, minha mão tremeu e tal. Não, mas aquela lá, eu demorei muito pra terminar. Ah, já vi que todo mundo já tinha terminado e tal. O pessoal fica meio de cabelo em pé com o psicológico, porque é um negócio que foge ao controle da gente, sabe? Não tá ao alcance. Fazer os exames e entregar bonitinho, tranquilo. É só você conferir várias vezes e levar tudo certinho, né? O TAF, você tem a condição de se preparar antes? Preparou, tá conseguindo bater os índices? Você vai chegar lá e vai fazer. Agora, essa questão do psicológico aí, já muita gente já perdeu esse psicológico aí e ficou mal, ficou bem chateado, porque não tem como montar o seu alcance, sabe? A avaliação, o que o psicólogo vai colocar lá na sua avaliação. Muito subjetivo, né? A vantagem do TAF e nos exames é que tem ali o gabarito. Quando sai o edital, já tem o gabarito dessas fases, que é o que você precisa fazer, os documentos e exames que você vai precisar apresentar. E me conta um pouquinho, sem precisar entrar muito em detalhes, que a gente sabe que tem muita coisa que pode ser algo restrito à profissão, mas eu queria algo mais ligado, assim, ao que você achou, como foi para você, emocionalmente falando, o momento do curso de formação, né? Você comentou que você teve ali junto com pessoas capacitadas. Foi esse o momento que a ficha caiu, ou você acha que a ficha vai cair só quando, de fato, vem a nomeação e a posse? Esse momento da nomeação e da posse é para chegar e falar assim, pô, agora eu sou um policial, sabe? Eu acho que esse momento não tem preço, vai ser uma emoção muito grande, sabe? É um momento muito aguardado, um momento de vestir a farda. Eu vesti a farda do contrato, já deu para sentir um pouco como é uma coisa. Para quem gosta, é uma sensação maravilhosa, é uma expectativa muito grande, sabe? Eu imagino que venha logo aí essa nomeação. Você comentou que tinha aí as suas motivações, comentou também sobre aqueles dias que nem sempre saía como você queria, que não dava para estudar. Eu acho que isso que é importante, a gente conseguir humanizar, através dessas entrevistas em vídeo, o estudo para concurso público, porque muita gente, às vezes, acompanha algumas pessoas ali pelo Instagram, parece que é tudo lindo todo dia, que não é desafiador estudar. Se está fácil, está errado. Essa é a frase que eu escuto, né? Porque realmente estudar para concurso não é fácil, eu não digo só sentar e aprender o conteúdo. Mas tudo que envolve, no seu caso, abrir mão do futebol, para nós mulheres pode parecer uma coisa fácil, mas só vocês que realmente gostam de futebol entendem. Em algum momento você pensou em desistir? Chutou o balde? Mesmo que tenha sido um dia, igual dieta, né? Furou a dieta, mas depois foi lá, voltou e fez dar certo. Ou você conseguiu se manter motivado realmente todos os dias? Olha, eu falo que só Deus, para dar uma motivação igual eu tive, porque não veio essa questão de desistir. Não veio mesmo, sabe? As pessoas podem até duvidar, mas não veio, sabe? Sabe quando você... Sabe o porquê do que você está fazendo? Você sabe onde você quer chegar? Entendeu? E você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para fazer? Então, foi nessa pegada. Não tinha tempo ruim. Eu passei por situações bem complicadas. Eu estava um dia no cursinho, e eu recebi uma ligação, e a minha tia falou que a minha mãe passou mal. Ela foi para o hospital. No outro dia eu estava no cursinho, minha tia me ligou para ir no hospital, porque minha mãe tinha falecido. Então, tiveram situações complicadas assim, mas eu não ia desistir, não ia deixar de fazer o que eu tinha para fazer por nada nessa vida. Sabe? Eu meio que prometi a mim mesmo que eu passaria nesse concurso, sabe? E graças a Deus, graças a Deus mesmo, veio a motivação dia após dia de assistir muitas horas de aula, muitas horas de aula, e essa motivação perdurou após o concurso. Então, depois que as coisas entraram no lugar, que deu para dar uma respirada, eu retomei os estudos para já um outro concurso. Já comprei outra assinatura do concurso da Polícia Rodoviária Federal e já recomecei os estudos. Mas não teve essa questão de desistir, não. É sempre olhar o copo meio cheio, né? Saber ali que o momento ele vai transbordar é só questão de tempo. Eu acho que dificuldades, né? Todo mundo passa durante o estudo, ou algumas perdas temporárias, outras permanentes. No seu caso, imagina a barra que foi, né? Mas eu tenho certeza que, de onde quer que sua mãe esteja, ela está te olhando com muito orgulho, tendo certeza aí de que você fez as escolhas corretas. E sigo aqui na expectativa, né? Para essa nomeação, eu vim logo para que o próximo concurso da PRF esteja seu nome lá e a gente possa ser um futuro muito breve, em breve, gravando outra entrevista aqui, falando de mais aprovações. Então, Antônio, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns por essa conquista e para a gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão saída de aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Bom, desde já eu agradeço pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Era algo que eu via as entrevistas de outras pessoas no site ou nos stories do Estratégia, e falava assim, poxa, um dia eu quero ser essa pessoa que vai estar dando a entrevista falando que foi aprovado, sabe? E o que eu tenho para deixar de recado para as pessoas é colocar mesmo Deus em tudo que for fazer, sabe? Em todos os momentos. E entender que é possível, sabe? Que muita gente coloca assim que é dificílimo, que é uma coisa assim inatingível, que a pessoa tem que ser muito inteligente, que a pessoa tem que estudar muito, 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 muito. E aí começa a aparecer para algumas pessoas que não é possível, sabe? E eu acho que para quem crê e para quem tem motivação e dedicação, é possível. A gente não pode deixar as pessoas falar que não é possível, sabe? Tem que estar dentro de nós, tem que partir de nós mesmo para correr atrás e fazer acontecer. Aí acontece, vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Antônio, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Parabéns pela conquista. Espero, como eu disse, muito em breve estar recebendo boas notícias para marcarmos outras entrevistas. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigadão. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. E seja em breve. E para você que está nos assistindo e quiser conferir a entrevista do Antony por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de todas as oportunidades no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.